Meu pai tinha uma lojinha e ele precisava se virar na hora do aperto e me ensinou a ser criativa. Passa pra cá! Mas os tempos eram difíceis e isso me influenciou muito desde que eu era pequena a resolver, a solucionar problemas. Deixa eu ver. Eu cresci sempre preocupada em conseguir me virar. E eu lavo minha roupa na piscina porque os produtos que eu uso nelas são similares aos que eles usam no sabão em pó. Ligar a máquina de lavar custa muito caro. Lavar as roupas na piscina é um pouco estranho. Parece que a gente tá em mil oitocentos e bolinha. Eu fico pensando, ai meu Deus, quando que o Benjamin Franklin vai decidir inventar a eletricidade pra gente? Meu marido tenta me impedir de gastar. É muito... desagradável. Eu congelei o cartão de crédito. Temos cartão, mas tentamos não usar demais. Congerei o cartão pra não ficar sempre à mão. Agora tenho que descongelar a bandeja e isso dá trabalho. Então pra minha esposa conseguir usar, vai ter que se esforçar e muito.